Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, com grande alegria começamos mais um Líder S.A. junto com vocês. Obrigado por sua companhia e fiquem conosco porque no programa de hoje tem muito assunto interessante. Aviação executiva, mas em um formato muito mais acessível. Eu converso com Paul Malick, co-fundador e CEO da Flaper. A Flaper é a primeira empresa de aviação executiva sob demanda no Brasil e oferece serviços compartilhados de voos e fretamentos. A empresa opera voos regulares na região sudeste em 10 destinos para alta temporada em todo o país. São mais de 500 aeronaves de táxi aéreo para fretamentos, certificadas em sua plataforma e reporta mais de 200 mil usuários registrados em seu sistema. Polonês radicado no Brasil, o Paul já morou em 8 países e foi responsável pelo marketing e alianças globais da EasyTaxi. Adquirida pela Cabify, além de ter sido consultor de diversas empresas de tecnologia. Em 2016, ajudou a fundar a Flaper e atualmente é o CEO da primeira plataforma de aviação privada on-demand do Brasil, que ajuda empresas e profissionais a reduzirem suas despesas com táxi aéreo. Em 2016, também publicou o livro The Chief Mobile Officers e foi listado a Forbes Undertale, que destaca os mais brilhantes empreendedores brasileiros pela idealização da Flaper. Paul, seja muito bem-vindo ao Líder SA e ao SBT. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Paul, para a gente começar esse nosso papo, eu queria que você compartilhasse conosco de onde surgiu a ideia de transformar a aviação executiva num aplicativo e, de certa forma, também democratizar o acesso a esse serviço. Perfeito. A ideia surgiu, na verdade, na cabeça do meu sócio, que era russo, que morava também no Brasil por vários anos, e ele viu que tem um espaço no mercado para uma solução de um aplicativo de helicópteros. E eu, na época, trabalhava num aplicativo de táxi, que era EasyTaxi, o primeiro aplicativo desse tipo aqui no Brasil, e a gente juntou as forças, fizemos alguns, o que a gente chama no mundo de startups, algumas validações e testes do produto, chegando numa conclusão que não tem apenas espaço para um aplicativo de helicóptero, mas também para um aplicativo mais abrangente, que inclui várias opções de voo no setor de táxi aéreo. E, com vários testes, de novo, e entrando numa aceleradora de startups, provavelmente uma das maiores do Brasil, que se chama Ace, a gente conseguiu validar o nosso conceito, buscar primeiro o investimento e, eventualmente, lançar serviço recorrente e continuar desenvolvendo os voos fretados sob demanda. Compartilha conosco exatamente o que é a Flapper. Eu fiz uma apresentação no início do nosso programa, mas eu queria que você contasse ao nosso telespectador e à nossa telespectadora como é a dinâmica do aplicativo e como exatamente ele funciona. Flapper é uma empresa de mobilidade aérea. É um setor totalmente novo que estamos construindo aqui na América Latina, baseado no conceito de táxi aéreo mais acessível. Então, no final das contas, o que é a Flapper traz? Flapper traz na parte de oferta todos os aviões e helicópteros de táxi aéreo na América Latina um único marketplace, ou seja, um lugar onde você pode acessar toda essa frota. E, por outro lado, sempre oferecendo um avião mais bem posicionados para uma missão e também oferecendo, através de economia compartilhada, venda de assentos, estamos entregando uma oferta um pouco mais, vamos dizer, em conta ou fácil para ser consumida por cliente final. Obviamente, a partir de hoje, não é um serviço ainda tão acessível assim. Um voo para a Angra dos Reis pode custar, na média, R$ 1.250 ou, na volta, em torno de R$ 500 por assento. Então, continua sendo, talvez, um pouco caro para a maior parte da classe média. Mas a nossa grande visão é que, em longo prazo, efetivamente vamos conseguir, através de várias novas modalidades, tornar esse serviço num serviço que a gente chama de mainstream. Ou seja, ele pode ser consumido por praticamente qualquer cliente que hoje voa de aviação comercial. Bom, nós já percebemos, quem está nos assistindo também, pela sua pronúncia, que você é estrangeiro, você é um polonês radicado no Brasil, já morou em muitos países. Compartilha com a gente a sua trajetória profissional, essa sua visão ampla de diversas regiões do mundo e diversos países, e como você veio ao Brasil. Exatamente, eu sou polonês, um dos únicos poloneses, talvez, de primeira geração hoje no Brasil. Infelizmente, falta hoje meus compatriotas virem aqui para o Brasil também para fazer negócios. Mas, enfim, eu cheguei no Brasil oito anos atrás, é meu oitavo país. E, na época, me juntei com, justamente, a Easy Taxi, que era, talvez, a primeira startup global do Brasil, quando morava nas Filipinas, ou seja, olha, eu estava morando em outra parte do mundo, justamente trabalhando também em uma outra empresa de tecnologia, e quando eu encontrei uma equipe brasileira bastante ambiciosa que queria trazer esse conceito de mobilidade urbana para outros países. Antes das Filipinas, eu morava em vários outros países, desde Taiwan, Suécia, Inglaterra, Holanda, e sempre era a mesma coisa, ou estudando ou empreendendo. Desde que eu nasci, eu sempre considerei uma pessoa com essa visão global, percebi rápido que o mundo é muito aberto e que hoje você pode ser educado num país X, mas você pode fazer negócio num país Y, desde que você consegue, através do seu conhecimento, ajudar a sociedade. Então, a minha vinda para o Brasil, inicialmente, foi uma aventura de expatriado, mas, obviamente, com um desafio enorme de gerenciar a equipe de marketing e ser sócio de uma empresa que, na época, contratava 1.300 pessoas. Então, imagina a escala. E depois de algum tempo, eu simplesmente percebi que, como nós ganhamos muito conhecimento de tecnologia, e todos esses contatos aqui na América Latina, nosso no Brasil, a minha ideia foi a seguinte, vou empreender. Vou agora, tudo que o Brasil me deu, pensando sobre carreira, podendo se tornar um executivo, se leva, eu vou agora retornar como empreendedor, ajudando a reconstruir um setor mais conservador, talvez, da economia, que é a aviação executiva, algo que sempre era reservado só para milionários, bilionários, e realmente a gente acredita que esse setor tem um potencial muito maior do que é hoje. E eu achei interessante também porque você foi reconhecido aqui no Brasil pela revista Forbes também, pelo seu brilhantismo ao empreender. E o futuro da aviação executiva, da mobilidade aérea como um todo, Paul? Compartilha com a gente como você percebe isso e essas suas vivências internacionais podem trazer diversas experiências com certeza absoluta. Como a mobilidade aérea tende a transcorrer no futuro? Claro, eu acho que, trazendo um pouco dessa experiência internacional, a gente está percebendo que tem muitas outras modalidades e linhas de negócio que você pode aplicar na aviação executiva. Hoje, por exemplo, no país ainda está sendo subutilizada a tão chamada modalidade de gestão de aeronaves, ou seja, uma única empresa de um tamanho significativo, ajudando a fazer gestão de uma frota mais ampla e podendo diminuir custos. Com diminuição de custos, você consegue oferecer serviço para terceiro por um preço melhor, porque hoje tem coisas que você não consegue economizar. Segurança sempre em primeiro lugar, manutenção, tripulação, esses componentes de preço, eles são muito difíceis para otimizar. Porém, com a escala, você sim consegue diminuir um pouquinho os custos. E também pensando sobre custos, a gente percebe que esse setor vai evoluir nos próximos 10 anos com a chegada de aviação elétrica. Se você hoje olha um país como o Brasil, que nos anos 60 teve mais de 260 aeroportos conectados com a aviação subregional, e hoje tem um pouco mais de 100, você pensa, putz, algo está errado. E por que é diminuir tanto essa conectividade? Porque provavelmente o seu pai ou o seu avô voava num avião como bandeirante, que era um turbo-hélice, e não reclamava, sabe? Era o que era, o pessoal estava conectado com o Brasil inteiro. E hoje, no Brasil, se estabeleceu uma cultura de voar só de jato. Só que um avião, um turbo-hélice, como um caravan, por exemplo, consegue perfeitamente, justamente, executar esse papel de conectividade. E nós estamos prestes a anunciar uma primeira parceria nesse setor com uma empresa que criou um avião com motor elétrico. E o grande objetivo para os próximos anos é introduzir esse tipo de modalidade, homologar junto à ANAC, para o mercado brasileiro. Diminuir o custo para o cliente final, em torno de 50%, e permitir que cada vez mais aeroportos ganhem conexão, seja na aviação regional ou subregional, ou até nossos próprios voos, que são um pouco mais premium, que o cliente consegue comprar uma passagem por preço melhor. Então, acho que isso é o futuro da aviação executiva. Agora, pensando sobre a futura da mobilidade aérea, tem outras modalidades, como drones de passageiros, como estão chamados EVTOLs, como toda nova infraestrutura e máquinas que estão vindo para esse mercado. Tem mais de 200 projetos sendo realizados a partir de hoje no mercado. Infelizmente, a América Latina está um pouco fora, talvez, dessas discussões, mas esse é justamente o nosso papel. Nós, como uma empresa que já tem presença fora do país também, participamos em vários eventos, estamos muito próximos dessas empresas, nós queremos promover o Brasil, que, aliás, tem uma infraestrutura, por exemplo, de helipontos impressionante, para trazer essas empresas para o mercado local, ou até desenvolver algo próprio no nível local aqui no Brasil. É, se eu salvo engano, São Paulo, a capital, é o primeiro ou segundo maior mercado, ou que mais número de helicópteros tem. Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu sei que está na ponta do mundo em números, falando em números, né? Exatamente. Na verdade, é o número 1 e o número 1 forte. O número 1 em relação ao tamanho da frota, mas também em relação à infraestrutura. São Paulo tem em torno de 200 helipontos. Desses 200, mais ou menos 40 estão sendo utilizados praticamente todo dia. Desses 40, temos 3, 4, 5, que realmente podem servir como hubs, conectando cidade. Se você compara isso com Nova Iorque, que é o segundo lugar com maior frota de helicópteros, que, aliás, é quatro vezes menor, estamos falando de 3, 4 helipontos apenas. E não tem mais. Então, realmente, o Brasil, nesse sentido, está com uma grande vantagem. Também em relação à infraestrutura aeroportuária. Vários desses aeroportos podem servir a centros de manutenção de aviões elétricos, etc. Então, realmente, precisamos pressionar muito a comunidade internacional, empreendedores, para eles virem para cá e também aplicarem esse conhecimento e podendo criar suas soluções no nível local. Desse pluralismo que você vivenciou nos diversos países e essa tua experiência multicultural, que, sem sombra de dúvidas, trouxeram um grande conhecimento, como você percebe o Brasil do ponto de vista de tecnologia comparativamente com países europeus ou asiáticos, as economias mais desenvolvidas? Tem duas respostas. A primeira resposta é que, se você olha realmente o que o Brasil entrega em relação a R&D, ou seja, desenvolvimento e pesquisa, se você olha algumas das soluções no mundo de robótica, não está indo tão bem assim. Mas, por outro lado, tem muitos exemplos, e realmente muitos, de soluções que deram certo que foram desenvolvidas no nível local. Pense sobre a própria Embraer. Embraer é uma empresa que está no setor de defesa, no setor de aviação executiva. Tudo que ela aprende no setor de defesa, ela repassa para o setor de aviação, seja comercial ou executiva. Um avião como o FENOM 100, ele foi desenvolvido em pouco menos do que quatro anos. Não tem um outro caso mundial de um avião que foi desenvolvido tão rápido assim. Então, acho que o potencial está aqui, recursos humanos estão aqui. Tem muitas universidades com departamentos de engenharia do nível mundial. E a gente está vendo que, por exemplo, o setor de startups, finalmente está crescendo de uma maneira exponencial. O Brasil foi o país que mais cresceu em relação de investimento em startups. Em ano 2020, estamos falando sobre mais de 500 empresas do setor de fintech, muitas empresas internacionais criando aqui suas sedes para a América Latina. Então, o que está sendo feito agora é que o Brasil finalmente chegou em uma fase onde tem massa e crítica para criar um ecossistema de startups. E qualquer empresa de tecnologia, no final das contas, um dia ela é uma startup. Porque é um processo, faz parte da nossa cultura de empreendedor de tecnologia começar como startup. Então, é um momento certo, ainda vai doer por um tempo, porque não é fácil, talvez, achar recursos de venture capital, de investimento, mas está sendo criado um ecossistema e isso é algo super positivo para o país. Você falou de uma questão da mão de obra. Nesse mercado, que naturalmente exige uma mão de obra mais sofisticada da aviação, como o Brasil está posicionado? Nós temos mão de obra, porque nós sabemos que, sim, a gente desenvolve muito capital intelectual no Brasil, mas acaba exportando muito ele. As pessoas acabam desenvolvendo, muitas vezes, a carreira fora do país. Como você percebe essa questão no nosso país? É um pouco triste que o Brasil não consegue ainda se posicionar como um país que atrai talento estrangeiro. É um pouco desafiador ainda conseguir um visto, atrair um expatriado. Olha, eu sou um dos únicos poloneses realmente que eu conheço no Brasil. E vou te falar, tem muita gente que gostaria de chegar aqui até por um ano, dois, três anos, fazer um intercâmbio de conhecimento. Falando também especificamente de tecnologia, com toda essa abertura da bolsa, novos IPOs, tantas startups, é cada vez mais difícil contratar desenvolvedores. E, infelizmente, as políticas econômicas do país dos últimos três, cinco anos não ajudam muito nesse processo, porque o curso de moeda abaixou tanto que, a partir de hoje, uma startup americana tem uma grande facilidade de contratar um desenvolvedor brasileiro, pagando ainda 50% de custo que ela paga lá fora, mas oferecendo um salário que, para a gente, infelizmente, não é atingível. Então, qualquer país emergente sempre tem o mesmo desafio. Educação. Educação é o único caminho certo, junto com liderança, para o país se virar num país desenvolvido. E eu acho que o Brasil tem muitos recursos de... ou mão de obra qualificada já. Então, ali, como se fosse corta um pouco esse caminho. Só que tem diferenças sociais muito grandes, então, temos que ativar também o pessoal que hoje não tem acesso à educação de alta qualidade. Então, o trabalho está 50% feito. E, de novo, o potencial está aqui. Mas eu acho que falta um pouco dessas políticas que estimulam até as próprias startups. Porque, sabe, pessoal como eu, nós temos cabeça super aberta. Nós contratamos muitos diferentes tipos de recursos humanos. E essa mistura que, no final das contas, nos dá uma performance muito, muito sustentável. Então, eu acho que, nos termos gerais, estou super positivo, mas falta um pouco ainda para a gente chegar para aquele nível que, sabe, podemos ter muito, muito orgulho de ser, por exemplo, um hub global de inovação. Pô, você comentou a respeito do sistema educacional, falamos um pouco também sobre a educação superior, mas eu gostaria de entender quais são as diferenças da educação de base de um país europeu. Você que foi, teve essa educação inicial e de base na Polônia, e para o Brasil. Nós somos muito deficitários nisso, sabemos que nós temos esses desafios, mas, claro, que isso impacta substancialmente no desenvolvimento futuro do ser humano. Como acontece isso em um país desenvolvido em relação a um país em desenvolvimento como o Brasil? Ótimo. A Polônia é um caso, talvez, um pouquinho mais, vamos dizer, à parte, porque nós passamos por comunismo. E comunismo tem... A maior parte do comunismo, vamos dizer, destruir o país, mas tem uma parte que é muito positiva, que é educação e saúde, que sempre são abertos à população. Então, por exemplo, na Polônia, a melhor escola é a escola pública. A escola privada é para o pessoal que não consegue entrar na escola pública por alguma razão ou precisa de alguma ajuda. Então, olha a diferença já neste momento entre Brasil e Polônia, porque lá é muito mais inclusivo. Aqui, já neste momento, você separa um pouco esses dois níveis de sociedade. e muitos países europeus promovem educação aberta para a maior parte da sociedade, promovem sistema de saúde aberto para a maior parte da sociedade. E essas duas necessidades são algumas das necessidades mais básicas do ser humano. Então, se você cumpre essas duas necessidades, você consegue focar muito mais nos outros níveis de pirâmide de Maslow, que seja desenvolvimento humano, criação de sociedade cívica, etc, etc. Então, realmente, a Europa conseguiu criar um sistema de sociedade cívica que hoje funciona bastante bem. O Brasil, com toda a sua história, o sistema federal, obviamente vai demorar um pouco para conseguir, também precisamos lembrar que é um país que está no sistema democrático pouco mais do que 30 anos, então, é simplesmente seguir jornada. e eu acho que, de novo, o potencial humano aqui é enorme, também recursos naturais, todo o potencial de turismo, que, aliás, por exemplo, o meu país não tem tanta, vamos dizer, vantagem nação de turismo, mesmo assim, Polônia recebe por um ano 16 milhões de turistas, enquanto o Brasil recebe em torno de 5. Ou seja, estamos falando de um país 5 vezes menor, sem praia bonita, recebendo mais turistas. Então, olha todo esse potencial que o Brasil tem que ainda tem que cumprir, tá? E, de novo, estou falando isso mais de ponto de vista científico, empreendedora, não quero, obviamente, ofender ninguém, mas sou super positivo sobre tudo que ainda está na frente. Sem dúvida. E acho importante que nós tenhamos essa visão e dentro dessa pauta que você trouxe, eu queria entender como você percebe a diversidade dentro da Flapper, quer dizer, como que você trabalha a parte de gestão de pessoas? Perfeito. Recentemente tivemos um episódio onde nosso CFO tinha que sair da empresa e, neste momento, por exemplo, eu percebi que falta um pouco de liderança feminina na nossa empresa. Então, hoje, sou muito orgulho que tenho a Bárbara como minha CFO, excelente CFO, aliás, diretora financeira, e é um exemplo de como que a gente olha na diversidade. Nós estamos apoiando algumas causas, estamos agora pensando em criar uma associação que consegue ajudar algumas crianças que sofrem com falta de recursos financeiros para serem transportadas na situação de emergência através de uma rede de aeronaves de donos privados. Então, diversidade é um assunto difícil em curto prazo, mas em longo prazo você sempre ganha. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, apoiar tanto a diversidade de gênero como a diversidade racial. E olha só, no meu país, por exemplo, a gente não tem esses problemas porque tradicionalmente mulher ocupava um cargo também de diretora. Então, hoje Polônia é entre os top talvez cinco países onde mulheres estão nos cargos de liderança. E também é um país muito homogênico. Então, para mim, chegando no Brasil, foi um pouco de choque cultural, mesmo que eu já morava, obviamente, em sete diferentes países, mas é um país muito diversificado. Então, aqui, você realmente tem que considerar, quando você contrata pessoas se é apenas questão de competências. Como que você cria uma, vamos dizer, estabilidade em longo prazo da sua equipe porque é uma equipe mais inclusiva. Você também publicou um livro, que chama The Chief Mobile Officers. Qual que é o conteúdo desse livro? Como veio a inspiração para escrevê-lo? Quando nós lançamos Easy Taxi, faltava muito de recursos de know-how no mundo de marketing mobile. porque na época ninguém sabia como você faz marketing para aplicativo. Como que você promove aplicativo? Então, esse livro é como se fosse meus pensamentos e instruções para o futuro Chief Mobile Officer, ou seja, diretor de marketing focado no setor de aplicativos. É um livro que eu até deixei disponível no Amazon por menor preço que você pode deixar disponível um livro lá. E eu acho que é como se fosse um pequeno legado onde eu não pretendo ganhar nada com esse livro, mas eu tinha que documentar como você faz isso, como você faz aquilo, porque a realidade é que hoje aplicativos dominam nossa vida. Você tem na média hoje no Brasil até 60 aplicativos por smartphone, ou seja, como que o pessoal descobre esses aplicativos? é uma especialização, e lá estão todos os meus conhecimentos sobre o assunto. Isso é muito legal. Então, pessoal, acessem a Amazon e procurem pelo livro do Paul. Inclusive, aqui no programa nós estamos lançando hoje uma missão de difundir a leitura para os nossos telespectadores. Está aqui na bancada o livro Descubra o Crack que há em você do César Souza e do Maurício Barros. O César, que inclusive também é colunista do nosso programa. Paul, infelizmente nós estamos chegando ao final desse bate-papo. Foi muito bacana compartilhar da sua experiência internacional e de um negócio que não é tão conhecido ainda do público em geral. E quando eu chego ao final do programa eu sempre faço uma pergunta para os meus entrevistados que eu gostaria de fazer a você. Para Paul Malik, qual é o Brasil que dá certo? O Brasil que dá certo é o Brasil sem problemas políticos, sem problemas de diferenças sociais, sem problemas de escolha entre escola pública e privada. É um país muito igual e um país que faça papel de liderança na América Latina de uma maneira mais profunda ainda do que hoje. Paul, muito obrigado por esse papo. As portas do SBT e do Líder SA sempre estarão abertas para você e para a Fábio. Muitualmente, muito obrigado e até a próxima. Eu quero agradecer imensamente você que esteve conosco em mais um Líder SA. A sua companhia e a sua presença são realmente muito importantes para mim. Quero convidá-los e convidá-las para seguir nas redes sociais arroba lider.sbt arroba ricardo.sbt Mande sua mensagem para mim que eu vou responder com o maior prazer. Até o próximo programa. Líder SA O olhar do amanhã Oferecimento Marston Soluções em recursos humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil Atendimento em recursos humanos Atendimento em recursos humanos Atendimento em recursos humanos Atendimento em recursos humanos